Que a paz e o amor do nosso Senhor, Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. A paz do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso centésimo oitavo dia no versículo do dia para a honra e a glória do Senhor e trago para a leitura no dia de hoje o livro segundo de Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem com qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados com Deus. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que o nosso consolo está presente todos os dias, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término oração. Sejam muito bem-vindos. Você, meu irmão, minha irmã, que chegou agora e é a primeira vez, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário rapidinho. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe ao máximo no grupo do WhatsApp, amigos, familiares da sua comunidade. E não se esquecendo, por fim, deixando o seu like logo aqui registrado, é gratuito, e a benção pura, para não se esquecer. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresenta Jesus como Deidade e Deus como seu próprio Pai, o que não pode ser dito de ninguém mais. O Pai das misericórdias, Pai misericordioso, e o Deus de toda a consolação, alívio e consolo. Continuando no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, não nego o fato da tribulação, mas assegura o consolo em meio às situações difíceis, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Consolaremos outros da mesma maneira que somos consolados. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Meu irmão e minha irmã, para uma melhor compreensão, faça a recomendação também da leitura do versículo 5, neste momento. Muitos pensam que, quando Deus nos consola, nossas dificuldades devem desaparecer, mas, se fosse sempre assim, as pessoas se voltariam a Deus somente com a intenção de serem aliviadas da dor, e não por amor a Ele. Devemos entender que, ser consolado pode também significar receber forças, encorajamento e esperança para lidar com as nossas dificuldades. Quanto mais sofremos, mais conforto Deus nos dá. Se você estiver sentindo subjugado, permita que Deus lhe console. Lembre-se de que, a cada prova que enfrentar, você confortará outras pessoas que estão sofrendo dificuldades semelhantes à sua. Continuando, vamos compreender o versículo 3. Eu destaco esse trecho. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. A consolação que Paulo tem em mente, aqui é a ajuda. O consolo em meio à tribulação, ao sofrimento, que está lá no versículo 4, Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, tem nos confortado e, com isso, nos encoraja a oferecer ajuda aos necessitados, de consolo, de esperança e de apoio. O auxiliador cristão foi alcançado pela misericordiosa graça divina para exercer um autêntico ministério da nova aliança, pelo Espírito que vivifica. Segundo o mestre, Eike Rett, à medida que deixo Deus ser meu Pai, sou consolado por Ele. Então, se algo me afeta e me retira a paz, é porque ainda dependo de outras paternidades. Um sinal de que minha vida está na busca de outros consolos que não os do bondoso Pai Celestial. Se eu deixar Deus me gerar totalmente, aceitarei que tudo o que me acontece passou pela mão dEle. Portanto, Ele está permitido, mesmo que eu não compreenda isso agora. Ainda dentro do versículo 3, vou mais profundo no sentido Pai de misericórdia. Existe uma multidão de ternas misericórdias em Deus, essencialmente, e todas as misericórdias vêm de Deus. Originalmente, a misericórdia é sua filha genuína e seu deleite. Deus de toda a consolação. Ele coloca a garantia do Espírito em nosso coração. Todas as nossas consolações vêm de Deus e os nossos mais doces consolos estão nele. Agora, no versículo 4, destaco tribulação. Cristo se simpatizava com os seus servos quando sofriam por sua causa. As consolações de Cristo realmente abundavam neles. Estaremos qualificados a receber as consolações das misericórdias de Deus quando nos prepararmos para glorificá-Lo por causa delas. Testificaremos melhor do Senhor e de Sua bondade quando falarmos de nossa própria experiência e ao anunciar os outros, dizendo também a Deus o que Ele tem feito por nossa alma. Ainda compreendendo, é Ele que nos consola, também no versículo 4. Em todo o tempo, é no relacionamento com o Pai que o consolo vem. Não como algo separado desta relação, nem como algo que possamos obter e novamente nos separar de Deus, como ir à igreja e depois seguir sozinho. Essa dependência do relacionamento é enfatizada em toda esta carta de Paulo. Primeiro em relação a Deus como Pai, depois entre os missionários e os demais crentes nas igrejas, bem como entre todos os cristãos, para que possamos consolar. aqui estamos em um dos grandes textos sobre a formação de um conselheiro cristão. Esta não se dá na teoria, mas na prática, com as próprias dores. O fato de alguém passar por situações difíceis, fornecer-lhes a experiência de ter em Deus a fonte de consolação. Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando a um final e gostaria de trazer esta reflexão final. Paulo começou sua carta com uma doxologia. Ele certamente não podia cantar sobre sua situação, mas podia cantar sobre o Deus que está no controle de todas as circunstâncias. O apóstolo havia aprendido que o louvor é um fator importante para conseguir a vitória sobre o desânimo e a depressão. Tudo que o Pai fez por Jesus quando Ele esteve ministrando na terra pode ser feito pelo Senhor por nós. Hoje, somos queridos pelo Pai porque Seu Filho é querido por Ele. E nós somos cidadãos do reino do Seu Filho amado. Sim, somos preciosos para o Pai. E Ele cuidará para que as pressões da vida não nos destruam. Continuando, Louve ao Senhor porque Ele é o nosso Pai misericordioso. Para o povo judeu, a palavra Pai significa Criador. Satanás é o Pai da mentira. João 8, versículo 44 Pois a mentira teve início nele. De acordo com Gênesis 4, versículo 21, Jubal foi o Pai, primeiro, de todos os que tocam arpa e flauta, porque foi Ele quem criou esses instrumentos. Da mesma forma, Deus é o Pai da misericórdia porque esta começa com o Senhor e só pode ser assegurada por Ele. Quando nos vemos desanimados por causa de situações difíceis, é fácil olhar para nós mesmos e para nossos sentimentos, vendo apenas os problemas à nossa volta. Mas o primeiro passo que devemos dar é confiar pela fé no Senhor e perceber tudo o que Deus é para nós. Outro ponto importante na mensagem de hoje, na figura griga, há dez palavras básicas para sofrimento e Paulo usou cinco delas nesta carta. O termo empregado pelo apóstolo com mais frequência é Tleplicis, que significa estreito, confinado, sob pressão. E nesta carta, ela é traduzida por aflição, tribulações e sofrimentos. O autor sentia-se cercado por situações difíceis e a única direção para a qual podia olhar era para cima. E chegamos ao grande momento final antes da nossa oração. Gostaria de deixar aqui uma palavra para a sua vida. Somos consolados porque somos atribulados. Somos consolados porque precisamos de uma bênção. Somos consolados para consolar outros. Apesar de cada afirmação que eu trago agora ser verdadeira, a última é a mais crucial. Há algo sobre consolação que não pode ser totalmente realizada até que seja compartilhada com outra pessoa. É aquele passo final no processo da cura de luto, desapontamento, mágoa e perda. Até que compartilhemos a consolação que recebemos até passá-la para outro, nossa consolação é fraca e superficial e limitada. Consolação, passe-a a outro. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Ó Senhor, Deus do céu e da terra, Criador do universo, obrigado por conhecer meu coração, cuidar das minhas preocupações e me consolar quando estou ferido, Pai. Na perda de um parente querido, um parente fazendo tratamento de radioquimioterapia, ou até mesmo na UTI da vida, uma criança abatida, desfalecida, acamada, ou a perda de um parente, de um filho para o mundo, das drogas, ou até mesmo encarcerada, um divórcio, uma traição, uma mentira, uma falência financeira. Ajuda-me a compartilhar sua graça, misericórdia e consolo com alguém hoje através desta mensagem, Pai. carinhoso pastor, Jesus, às vezes estava tão quebrantado que não conseguia continuar. Eu sei que a minha força para continuar vem da sua rica graça e misericórdia. Por favor, Pai, use-me nesta semana para oferecer seu conforto e amor aos outros através desta mensagem linda de fé e esperança, para que possam sentir o seu abraço caloroso e vir ansiar pelo dia que te veremos face a face no céu através do nosso salvador, libertador, Jesus. Eu ore e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe, que Deus nos abençoe abundantemente. Amém.